Música Nesta semana as aulas do Saber Direito são sobre processo e procedimentos criminais E o convidado sabe quem é? É o especialista em ciências penais, professor na Academia da Polícia Militar de Brasília E presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Distrito Federal, Andri Fernandes Farias Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail pra gente, saberdireitotudojunto.just.br Você sabe, pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Sejam muito bem-vindos meus queridos companheiros de trincheira Meu nome é Andri, sou professor de direito processual penal e advogado militante na área criminal, não é mesmo? E o que nós estamos fazendo nessa oportunidade? Estamos estudando processo e procedimentos criminais Hoje é o nosso último encontro, nas aulas que antecederam a esta, nós estudamos o que? A santa trindade do direito processual Estudamos também a classificação dos procedimentos Vimos que os procedimentos podem se dividir em comum e especial Os procedimentos comuns se subdividem em ordinário, sumário e sumaríssimo E todos aqueles que possuem regramento próprio são classificados como procedimentos especiais Nas aulas seguintes passamos a destrinchar, a verificar a morfologia do rito ou do procedimento ordinário Vimos toda a sequência de atos do procedimento ordinário E o que nós vamos debater, sobre o que nós vamos conversar na aula de hoje Na aula de hoje nós vamos debater sobre o rito sumário, o procedimento sumário E a primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri Tranquilo gente? Então, aulas que antecederam a gente estudou rito ordinário Hoje, rito sumário e rito especial do Tribunal do Júri Falamos que quando eu vou aplicar o rito sumário? Eu vou aplicar o rito sumário nas hipóteses quando a pena combinada em abstrato Lembrando, a pena máxima combinada em abstrato for inferior a 4 e superior a 2 Só que como eu estava dizendo aos senhores na aula passada, até as pedras sabem dessa hipótese de aplicação do rito sumário Qual é a questão mais elaborada, que muitos algumas vezes ignoram? É a outra hipótese de aplicação do rito sumário E qual é ela? É aquela delineada no artigo 1538 do Código de Processo Penal Qual é essa hipótese, gente? É quando o Juizado Especial Criminal encaminhar à Justiça Comum os autos do processo para a adoção de outro procedimento Vou repetir Qual é a outra hipótese em que eu aplico o rito sumário? Quando o Juizado Especial Criminal, então o rito sumaríssimo, encaminha à Justiça Comum os autos do processo para a adoção de um outro procedimento E que outro procedimento que eu vou adotar? O procedimento sumário Está meio difícil Está meio complicado entender isso aí Eu falei, eu sei Mas calma, a gente vai se debruçar sobre os casos e vai ficar bem fácil, você vai entender isso Isso é bem tranquilo, parece complicado, mas depois quando você entender as hipóteses, fica bem fácil de compreender Vamos ler então o artigo 1538 do Código de Processo Penal O artigo 1538 do Código de Processo Penal nos diz o que? Aspas Nas infrações penais de menor potencial ofensivo Quando o Juizado Especial Criminal encaminhar ao juízo comum As peças existentes para a adoção de outro procedimento Observar-se-á o procedimento sumário previsto neste capítulo Então é aquilo que nós conversamos Quando o Juizado Especial Criminal, quando o rito sumaríssimo Encaminha as peças para a adoção de outro procedimento Qual é esse outro procedimento? Rito sumário E aí vem grande indagação Quando Que o Juizado Especial Criminal vai encaminhar o processo que está tramitando lá no rito sumaríssimo Do Juizado Especial Criminal Quando que o Juizado vai encaminhar a justiça comum? Por que o Juizado Especial Criminal encaminharia o processo que está ocorrendo lá? A justiça comum Então vamos nos debruçar sobre essa hipótese Já vou adiantar a vocês Vamos adiantar já essa hipótese Vejam só No âmbito do Juizado Especial Criminal No âmbito do rito sumaríssimo Lá na lei 9.099-95 O que que nós sabemos? Que os princípios que informam os Juizados Especiais É o princípio da demora É o princípio da burocracia É o princípio da formalidade Não O que vai iluminar o procedimento Dos Juizados Especiais Criminais são o que? É o princípio da informalidade É o princípio de uma certa Além da informalidade Oralidade Uma certa celeridade Porque demora não combina com o Juizado Especial Formalidade não combina com o Juizado Especial Complexidade não combina com o Juizado Especial Tá claro? Então muitas vezes quando eu estiver dentro do Juizado Especial Criminal No rito sumaríssimo E ocorrer alguma dessas hipóteses Eu vou tirar do Juizado Especial Criminal E vou remeter à Justiça Comum E quando chega na Justiça Comum Qual procedimento que eu adoto? Rito sumário Vamos lá na Lei 9.099 No artigo 66, parágrafo único Olha só Lei 9.099 de 95 Lei dos Juizados Especiais Lá no artigo 66, parágrafo único Olha o que que é A lei descreve A citação será pessoal E facear no próprio Juizado Sempre que possível Ou por mandado Atenção agora Parágrafo único Não encontrado o acusado para ser citado O juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum Para a adoção do procedimento previsto em lei Que procedimento previsto em lei é esse? Sumário Olha só, vou ler de novo Não encontrado o acusado para ser citado O juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum Quando o acusado não é encontrado para ser citado Então o oficial de justiça foi atrás dele O oficial de justiça saiu para Cadê o acusado? Cadê o réu? Está indo atrás dele para citar ele Não consegue citar ele Como que eu vou citar? Qual a espécie de citação para aquele que o Estado não logra êxito Encontrar? É a citação por edital Então quando o acusado está em local desconhecido Em local incerto Como que eu cito ele? Por edital Aí eu te pergunto Citação por edital combina com o juizado especial? Citação especial combina com os princípios informadores do juizado especial? Não Então veja como fica simples É óbvio É claro Que nas hipóteses de citação por edital Lá no rito sumaríssimo Que é o rito do juizado especial criminal G-Crim Quando lá no G-Crim Quando lá no rito sumaríssimo Eu tiver que proceder a citação por edital O que eu vou fazer? Bom, aqui no juizado eu não faço citação por edital Porque citação por edital não combina Não é mesmo? Com os princípios que me informam Então o que eu faço? Remeto as peças para a justiça comum Sai do juizado e vai para a justiça comum E qual procedimento eu vou adotar? Sumário Porque Como dizia um amigo de infância Juizado especial e citação por edital É igual cavalo e patins Não combina Ou você anda de patins Ou você anda a cavalo Cavalo e patins não combina Juizado especial e citação por edital não combina Então o que eu faço? Sai do juizado Tira os autos, as peças do juizado Manda para a justiça comum E vai adotar o procedimento que? Sumário Então aqueles que são desesperados O cara é desesperado por fundamento legal Qual que é o fundamento legal? Andro, qual dispositivo eu vou citar? Artigo 538 do CPP Cumulado com o artigo 66, parágrafo único Da lei 9099 de 95 Professor Só nessa hipótese É só nessa hipótese Que eu vou tirar as peças Os autos do juizado E mandar para a justiça comum Para a adoção do rito sumário? Não Tem mais uma hipótese É a hipótese que está prevista No artigo 77, parágrafo segundo Também da lei 9099 de 95 Vamos dar uma lida nele Vamos lá gente 77, parágrafo segundo Aspas Se a complexidade ou circunstância do caso Não permitirem a formulação da denúncia Vou repetir Se a complexidade ou circunstância do caso Não permitirem a formulação da denúncia O Ministério Público poderá requer ao juiz O encaminhamento das peças existentes Na forma do parágrafo único do artigo 66 O que o 77, parágrafo segundo está dizendo? Em síntese Se a causa for complexa Manda para a justiça comum Para a adoção do procedimento sumário Vou repetir O que o artigo 77, parágrafo segundo está dizendo? Está falando o seguinte Complexidade da causa combina com o juizado especial Complexidade da causa combina com o rito sumaríssimo A resposta só pode ser o que? Negativa Então, nas hipóteses de complexidade da causa As peças saem do juizado especial Saem do rito sumaríssimo E são remetidas para a justiça comum Para a adoção de que procedimento? Sumário Então faz uma síntese aí para mim Faço Quando então que eu aplico o rito sumário? Primeiro Quando a pena máxima combinada for inferior a 4 anos E superior a? Dois Segunda hipótese Quando o juizado especial criminal encaminhar as peças existentes para a justiça comum E quando encaminhar para a justiça comum, qual procedimento eu vou adotar? Sumário E aí, como você já sabe, quando que o juizado especial criminal encaminha as peças para a justiça comum? Nas hipóteses de citação por edital e complexidade da causa Porque citação por edital e complexidade da causa não combinam com o juizado especial criminal Tranquilo, galera Mole Beleza? Agora Tem uma admoestação que é feita por um grande doutrinador que eu tenho o maior respeito Que é o professor André Nicoliti Que ele entende que essa segunda hipótese de aplicação do rito sumário Ela é inconstitucional Não entendi, André Como é que é? Não estou entendendo O que o professor André Nicoliti diz? Olha, esse negócio de tirar as peças existentes do rito sumaríssimo Do juizado especial e mandar para o rito sumário Fere a Carta da República Aí você pode estar falando Mas fere o quê? Fere o artigo 98, inciso 1º da Constituição Federal Segundo a doutrina do professor André Nicoliti Vamos dar uma lida no 98, inciso 1º para ver se fere ou não fere Se viola ou não viola? Vamos lá A União No Distrito Federal e nos territórios E os estados criarão Inciso 1º, preste atenção Juizados especiais Providos por juízes togados ou togados e leigos Competentes Então a Constituição está estabelecendo a competência do juizado especial Competentes Para a conciliação, o julgamento E a execução das causas cíveis de menor complexidade Agora atenção, hein? Agora atenção E as infrações penais de menor potencial ofensivo Mediante o procedimento oral e sumaríssimo Permitidos nas hipóteses previstas em lei A transação e o julgamento de recursos por turbas de juízes de primeiro grau Então vamos para as partes principais do artigo 98, inciso 1º Olha o que criou a Constituição no GIS A União no DF e nos territórios Criarão Juizados especiais Competentes Para o julgamento das infrações penais De menor potencial ofensivo Então o que a Constituição está dizendo? Compete ao juizado julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo Então como é que você, lei Como é que você, legislação Vai dizer Que eu vou tirar do juizado e mandar para a justiça comum Quando o caso for complexo E quando tiver que fazer, ser realizada a citação proedital Se a Constituição diz Juizado é quem é competente Para processar e julgar infrações penais de menor potencial ofensivo Então fica aí essa ressalva do professor Nicolich Ressalva pertinente De que essa segunda hipótese de aplicação do rito sumário Seria uma hipótese inconstitucional Violando o artigo 98, inciso 1º da Constituição da República Tranquilo, gente? Então já vimos a hipótese de aplicação do rito sumário Já vimos que o rito sumário tem previsão dos artigos 1531 a 1538 do Código de Processo Penal E qual é então a estrutura? Qual é então a morfologia do rito sumário? Qual é a sequência de atos do rito sumário? Deixa eu contar um segredo Muito, muito, muito mesmo parecido com o do rito ordinário Então acompanha aqui comigo qual é a sequência de atos A morfologia do procedimento sumário Primeiro, denúncia ou queixa Até aqui igual ao ordinário? Igual, oferecimento é denúncia ou queixa Dois, juiz recebe ou rejeita Três, cita para apresentar a resposta à acusação Quatro, possibilidade de absorção sumária Certo? Lembrando que entre a resposta à acusação e a possibilidade de absorção sumária Eu tenho aquela oitiva do MP A aplicação analógica do artigo 409 do CPP Porque alguns entendem pertinente E cinco, audiência 1 ou 6 Audiência 1 de instrução, debate, sem julgar Minto E o rito ordinário? Como se relaciona o rito ordinário com o rito sumário? O que se concilia e o que não se concilia? Salve, ganho, temos uma pergunta de universitários sobre o tema Vamos dar uma olhada Existem diferenças entre o rito sumário e o ordinário? Boa pergunta Existem diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário? Você está dizendo que é tudo muito igual, tudo muito parecido? Tem ou não tem diferença? Tem Existem algumas diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário Quais são elas? Quais são essas diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário? Primeira diferença, gente, cuidado com isso É óbvio, é a hipótese de aplicação Ordinário Pena máxima combinada igual a inferior a quatro anos Sumário Pena inferior a quatro, superior a dois E quando o juizado especial e criminal encaminhar as peças existentes Então tem uma primeira diferença na hipótese de aplicação que é óbvia Tá certo? Segunda diferença que é importante Segunda diferença é o número de testemunhas Até quantas testemunhas as partes de acusação e defesa podem arrolar Para serem inquiridas na audiência de instrução lá no rito ordinário? Então lá no rito ordinário eu posso arrolar até oito testemunhas E no rito sumário? Até cinco, cuidado com isso Então rito ordinário, quantas testemunhas? Oito Rito sumário, quantas testemunhas? Cinco Tranquilo? André, tem mais alguma outra diferença? Tem uma segunda diferença Quando? Do prazo de realização da audiência Vimos que lá no rito ordinário a audiência deve ser realizada em até 60 dias A audiência de instrução, debate e julgamentos até 60 dias E no rito sumário? No rito sumário, a audiência de instrução deve ser realizada em até 30 dias Tranquilo, gente? Então veja, a gente vê a diferença no número de testemunhas Segunda diferença No que tange ao prazo da audiência E tem mais duas outras colocações que a doutrina traz Quais são elas? Se recorda que lá no rito ordinário a gente viu que é possível Realizar diligências em que sua necessidade se origine no curso da instrução Lá do artigo 402 do CPP Isso no rito ordinário No meio da instrução surge a necessidade de uma diligência O rito ordinário tem previsão expressa, artigo 402, autorizando Essa realização de diligência em que a sua necessidade se revelou no meio da audiência de instrução No rito sumário, eu não tenho uma previsão expressa no que tange às diligências em que a necessidade surgiu no curso da instrução Não tem, então não pode fazer Chega num caso concreto, surge uma grande necessidade de a diligência, não pode fazer Aí a doutrina aduz, e aduz nesse ponto eu concordo amplamente que Malgrado a ausência de previsão expressa para o rito sumário Nada impede em haver necessidade no caso concreto e de forma fundamentada Que as partes requeram e o juiz autorize dirigências em que a necessidade emergiu no curso da instrução Tranquilo? Deixa eu voltar Diferença, número de testemunhas, ordinário 8, sumário 5 Audiência de instrução, ordinário 60 dias, sumário 30 dias A, requerimento de diligências em que a necessidade surgiu no curso da instrução Ordinário prevê, sumário não prevê Mas cuidado, a doutrina aduz que no caso concreto pode ser deferida essa diligência em havendo uma real necessidade Está claro? E por fim, uma outra diferença que pode ser que alguns entendem que é a questão dos memoriais Lembra que lá no rito ordinário segundo o artigo 403, parágrafo 3º e artigo 404 do código de processo penal No caso de pluralidade de acusados, no caso em que a causa for complexa ou no caso em que ocorra o juiz deferir O que ocorra o juiz deferir as diligências requeridas no curso da instrução Nessas três hipóteses, eu vou substituir as alegações finais orais, que são a regra Pelas alegações finais na forma escrita, que eu chamo de memoriais Então perceba, lá no rito ordinário, eu autorizo a substituição de alegações finais orais Por alegações finais escritas, memoriais E no rito sumário? Eu não tenho essa previsão Então, Andro, no rito sumário, as alegações são apenas e tão somente orais Veja, mais uma vez A doutrina vai aduzir que, no caso concreto Em havendo necessidade e em decisão fundamentada Nada impede de, mesmo no rito sumário Eu substituir as alegações finais orais por memoriais Ou seja, por alegações finais escritas Quando tiver necessidade e em decisão o que? Fundamentada, aplicando-se muitas vezes Subsidiariamente as disposições do procedimento ordinário Complexidade da causa, número de acusados E deferimento de diligências no curso da instrução Lembrando que nós conversamos na primeira aula As disposições do artigo 394, parágrafo 5º do CPP O que diz o artigo 394, parágrafo 5º do CPP? Vamos dar uma lida? Vamos lá 394, parágrafo 5º do CPP Está aqui Aspas Aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos Especial, sumário e sumaríssimo As disposições do procedimento ordinário Então veja, nada impede de aplicar subsidiariamente Ao procedimento sumário Essas disposições de alegações finais na forma escrita E deferimento de diligências Expressas, previstas para o rito ordinário Qual o fundamento? Artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal Tranquilo gente? Beleza? Conseguiram verificar aí o que é o rito sumário? Então o que nós vimos do rito sumário? Sua previsão legal? Do artigo 1531 ao artigo 1538 do CPP Sua hipótese de aplicação Vimos sua estrutura, a sua morfologia E vimos que na estrutura, na morfologia O rito sumário é muitíssimo parecido com o rito ordinário E aí respondemos à indagação Então quais seriam as diferenças entre sumário e ordinário? Vimos hipótese de aplicação Número de testemunha Prazo da audiência E essas mais duas outras Duas outras diferenças que na prática São atenuadas por conta da aplicação do artigo 394, parágrafo 5º do CPP O que nos resta agora? Nos resta, infelizmente, para mim Entrar no último tópico das nossas aulas Do nosso bate-papo Que é o que? A primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri O que nós vamos conversar? Sobre o que nós vamos nos debruçar agora? Sobre o rito especial do Tribunal do Júri Aí, veja só Obviamente o rito especial do Tribunal do Júri é um rito vasto Uns vamos falar que é um rito bifásico Outros vamos falar que é um rito trifásico Eu mesmo acho até mais didático Aqueles que entendem que é um rito trifásico Por exemplo, o Guilherme de Souza Nutt vai dizer que é trifásico Mas nós vamos nos debruçar apenas Então, somente na primeira fase do rito do Júri Então, o rito do Júri Ele tem alguma previsão normativa? Tem A previsão normativa do rito do Júri é o que? É o artigo 5º, inciso 38 da Carta da República Então, André, o rito do Júri tem previsão constitucional? Tem E está onde? Mais uma vez, artigo 5º, inciso 38 e suas alinhas Vamos dar lida? Vamos lá Artigo 5º da Carta da República Inciso 38, gente Vamos lá Aspas É reconhecida a instituição do Júri Com a organização que lidera a lei Asegurados A linha A Então, quais são os princípios que regem o Júri? Plenitude de defesa Então, quais são os princípios informadores, reitores do Tribunal do Júri? Um, plenitude de defesa Dois, sigilo das rotações Três, soberania dos vereditos E o quarto, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida Vamos dar uma olhada nesses princípios reitores do Júri que estão esculpidos lá na Carta da República? Vamos lá Primeiro princípio, plenitude de defesa E aqui já vem a primeira controvérsia Qual a primeira controvérsia? Controvérsia No artigo 5º, Ciso 38 O constituinte disse o quê? Nos disse Que são assegurados Aos litigantes em processo judicial e administrativo E aos acusados em geral O contraditório Em uma ampla defesa Dicção do artigo 5º, Ciso 55 Ampla defesa Só que no rito do júri O que eu vou ter? Eu vou ter o que o constituinte originário chama de Plenitude De defesa E aí a questão é Existe diferença entre Ampla defesa E plenitude de defesa? Ou são as mesmas coisas? São sinônimos? Ou há diferença? E aqui Parte da doutrina vai dizer que são sinônimos Não há a menor diferença entre ampla defesa E plenitude de defesa Mas boa parte da comunidade jurídica Podemos citar aqui Gustavo Henrique Badaró, por exemplo Vai sustentar o quê? Não Existe diferença entre ampla defesa E plenitude de defesa Essa é a posição também do professor Renato Brasileiro Qual é essa diferença? Veja A plenitude de defesa Ela transcende Ela vai além de uma ampla defesa Como assim, André? Eu posso utilizar argumentos metajurídicos Eu posso utilizar argumentos extrajurídicos No âmbito do tribunal do júri Para buscar uma absorvição A plenitude de defesa Ela vai além E qual é o fundamento jurídico Para sustentar que há diferença Entre ampla defesa E plenitude de defesa? É aquela regra clássica de hermenêutica A lei não contém palavras inúteis Ora O constituinte originário Já tinha previsto Para todo e qualquer acusado O princípio da ampla defesa Ele não poderia ter falado nada Quando do rito do júri No artigo 1538 Poderia ter ficado silente Mas ele quis falar E não utilizou a mesma expressão ampla Ele nos trouxe outra expressão Qual seja Plena Plenitude de defesa Então segundo aquele velho Aquela velha regra de hermenêutica A lei não contém palavras inúteis É lógico que eu tenho que conceber Que se o constituinte originário Ao invés de falar ampla Falou plena Ele queria dizer Que a plenitude de defesa É algo maior É algo que vai além Tranquilo gente Então essa primeira Pequena controvérsia Sobre se existe Diferença entre ampla defesa E plenitude de defesa Sustentando muito E boa parte Da doutrina que existe Sim E um dos fundamentos jurídicos É que a lei É uma regra de hermenêutica De que a lei não contém palavras inúteis Então a lei da plenitude de defesa Qual é o outro princípio Que informa o júri São sigilos O sigilo Das votações Ou seja A votação Do júri Dos jurados Do conselho de sentença Ela é sigilosa Não estou entendendo Como assim É o seguinte gente Sigilo das votações Significa Ninguém pode saber O sentido do voto Do jurado Repito Ninguém pode saber O sentido Do voto Do jurado As pessoas não podem saber Como o jurado Votou Condenou Absorveu Reconheceu Materialidade Reconheceu a autoria E quais são as consequências Desse sigilo Das votações Eu tenho a primeira consequência Que é a sala Especial Ou sala secreta Para a votação Então Os jurados O conselho de sentença Quando eu estou no plenário Na sessão plenária do júri O conselho de sentença Ele não decide Na frente do público Das pessoas que lá estão Eles vão para uma sala Especial de votação E quem vai para essa sala Vai As partes Ministério Público Querelante Advogado querelante Advogado assistente de acusação Advogado de defesa Juiz Jurados Escrivão E oficial de justiça Vão Para a sala especial de votação Quem não vai As pessoas do público Que estão lá Vendo o júri E o réu não vai Qual é a razão Dessa sala especial Para a votação A razão dessa sala especial Para a votação É evitar Constrangimentos Que os jurados Sejam intimidados Tanto por aqueles Que assistem o júri Quanto pelo Eventualmente pelo Acusado Então tem uma sala especial Para a votação Segundo ponto Que está Consequência do sigilo Das votações Eu tenho uma Incomunicabilidade Dos jurados E aqui muito cuidado Com isso Muito cuidado com o que? Você que gosta De um filmezinho americano De Hollywood Tem cuidado com isso Por que? Lá no sistema americano Que é tratado Nos filmes No cinema Os jurados Conversam entre si Ah, vamos condenar Não vamos Vamos absorver Por que condenar Por que absorver E começam a depositar No Brasil não O que que eu tenho Com relação aos jurados? Uma incomunicabilidade Agora cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Essa incomunicabilidade Dos jurados Ela é absoluta Ou relativa? Essa incomunicabilidade Ela é relativa Ou seja O jurado pode chegar Para o outro Pode todo mundo conversar E normalmente no júri É isso que acontece Todo mundo conversa Ah, o Brasil está muito quente Ah, o Brasil está muito frio Ah, está tendo inflação Não, está tendo deflação Ah, o Flamengo ganhou O Flamengo perdeu Então as partes Os jurados podem conversar Entre si Podem Mas você não falou Que eles são incomunicáveis? Veja Essa incomunicabilidade É relativa Relativa E relativa a quê? Relativa ao processo Os jurados não podem conversar Sobre a causa Nossa, que homem violento Está claro que tem prova Para condenar o tício Sobre isso eles não podem conversar Porque a incomunicabilidade É relativa Eles podem conversar Sobre tudo o resto Mas sobre o caso Sobre o caso Não Agora, muita atenção A incomunicabilidade É relativa Mas se violar Essa incomunicabilidade Relativa Falar sobre a causa A nulidade é absoluta Então o jurado Ele não pode falar Sobre o caso Se falar A nulidade é o quê? Absoluta Tranquilo, gente? Então quais são as consequências Do sigilo das votações? Eu tenho um estado especial Para votar Eu tenho a incomunicabilidade Relativa dos jurados E se essa incomunicabilidade Relativa for violada Eu tenho a nulidade absoluta E por fim Eu tenho a apuração Do voto por maioria Vamos ver como assim A apuração do voto por maioria Vejam Lá na terceira fase do júri Lá no plenário Ou como alguns Preferem o DIT Um cause Tá certo? Ou como alguns Chamam a segunda fase Lá no plenário Na sessão plenária do júri Ela é feita por quem? Por um juiz presidente Mais 25 jurados Desses 25 jurados Eu vou escolher 7 Para formar o conselho de sentença Então o acusado Ele vai Quem vai condenar ou absorver o acusado É esse conselho de sentença Quem é o conselho de sentença? São os jurados Que foram escolhidos Para julgar a causa Os 7 Antigamente Eu tinha que a Constituição Falava o seguinte Serão assegurados ao jurado O sigilo das Votações Só que antigamente Eu abria todos os votos E aí Sabe o que poderia acontecer? Poderia acontecer Uma hipótese De unanimidade Como assim, Andro? Se os 7 jurados Você não está abrindo Todos os votos? Se os 7 jurados Condenaram Eu tenho o sigilo Das votações Ou eu sei como Cada um votou? Eu sei Todos condenaram Se eu abro os 7 E os 7 absorveram Eu sei como Cada um O que? Votou Cada um Votou pela absolvição Porque deu 7 a 0 Para a defesa Então quando dava 7 a 0 Para a acusação Ou 7 a 0 Para a defesa Eu quebrava Eu rompia Com o sigilo Das votações Professor E como é que é agora? Como é que é agora, Andro? Agora A apuração dos votos É por maioria Maioria como? Chegou a 4 Parou A 4 o que, Andro? Eu cheguei A um número de 4 Eu paro automaticamente A abertura dos votos Está claro? Então, por exemplo Primeiro voto Reconhece a materialidade Vamos simplificar aqui Vamos simplificar Ainda que esse não seja o caso A gente vive A gente está no sistema misto No que tange aos quesitos Eu misturo o sistema Anglo-americano Com o sistema francês Mas só para ficar claro Na cabeça Daquele que está buscando entender Vamos imaginar a seguinte hipótese Uma situação de condenação A absolvição Primeiro condena Segundo condena Terceiro condena Quarto condena Precisa abrir o quinto? Não, né gente? Por que não precisa abrir o quinto? Porque se abrir o quinto E absorver O sexto absorver E o sétimo absorver Isso vai mudar o resultado? Não No máximo um 4 a 3 Está claro? Então hoje a apuração dos votos Lá no rito do júri É por maioria A apuração dos votos Por maioria Para quê? Repetindo Para preservar O sigilo Das votações Tranquilo? Então voltamos Vamos voltar Ao artigo 1538 Da constituição Quais são os princípios A 2 Não pode modificar No mérito O sentido do voto Dos jurados Lá no rito do júri Por exemplo Apelação Vamos traduzir O que é o trânsito de julgado? Quando não cabe mais recurso Ao fim da linha Eu tenho uma sentença Coordenatória definitiva Finda Nessa hipótese Que não cabe mais recurso Só resta ao réu o quê? Só resta ao réu A revisão criminal Então o réu descobre Uma nova prova De sua inocência O que é que ele vai manejar? Uma revisão criminal Qual que é a grande questão? Se o júri é regido Pela soberania Dos vereditos Quem é quem julga A revisão criminal? Nós sabemos Quem julga a revisão criminal A segunda instância É um tribunal de justiça É um tribunal regional federal Via de regra Então se o júri É norteado Pelo princípio Da soberania dos vereditos Cabe revisão criminal Das decisões do júri? E a resposta é Sim, gente Cabe sim Revisão criminal Das decisões do júri O tribunal do júri Onde é que mora a controvérsia? A controvérsia é o seguinte Quando o tribunal de segunda instância For analisar a revisão criminal Então imagine que o júri condenou O tribunal aqui de segunda instância Ele pode absolver? Então Para a maioria Entende que sim A maioria entende que sim Que na revisão criminal O tribunal de segunda instância Vai poder o quê? Absolver o jurado No entanto NUT faz uma advertência É perspicaz essa advertência do NUT Qual a ideia do NUT? Tudo bem Cabe revisão criminal Das decisões do tribunal do júri No entanto O tribunal O que o tribunal pode fazer? Caçar aquela decisão do júri E o quê? Designar novo júri Para julgar a causa Então Descobre-se uma nova prova de inocência Não é o tribunal de segunda instância Pelos desembargadores Que vão absolver O réu Se o júri condenou O tribunal formado por júri estogado Não pode mudar Segundo a visão do NUT Então o que o tribunal vai fazer? Vai designar um novo júri E aí esse novo júri vai julgar Se vai condenar Ou absolver o acusado Lembrando que o que prevalece É o quê? É que cabe sim O tribunal de segunda instância Processar a revisão criminal E muitas vezes, por exemplo Absolver o réu Na hipótese em que o júri O condenado, no caso Na hipótese que o júri Estiver Condenado Então O que prevalece? Recapitulando Para ficar claro na sua cabeça Se o júri condenou Surgem novas provas de inocência Posso ajuizar uma revisão criminal? Pode E nessa revisão O tribunal pode absolver? Pode É o que prevalece Lembrando sempre Da doutrina de Guilherme Sousanotti Tranquilo, gente Então Plenitude de defesa Sigilo das votações Soberania dos vereditos Qual é o último princípio Que rege o júri? A competência Para julgamento Dos crimes dolosos Contra a vida Vem cá O que que o júri julga? Júri julga Crime doloso Contra a vida Então o júri vai julgar Homicídio simples? Vai Homicídio qualificado? Vai Homicídio privilegiado? Vai Homicídio culposo? Não Por quê? Porque júri Cuidado com isso Júri julga crime doloso Contra a vida Então o homicídio culposo Não vai para o júri Claro? Então o júri vai julgar Homicídio Obviamente doloso Aborto vai para o júri? Vai Infanticídio vai para o júri? Vai Induzimento e instigação Auxílio ao suicídio Vai para o júri? Vai também Agora homicídio culposo? Não Vai Então o que que o júri julga? Compete ao tribunal do júri Processar e julgar Os crimes dolosos Contra a vida Aí eu te pergunto Homicídio consumado vai? Homicídio consumado? Vai Né? Professor, como é assim Homicídio consumado? O tício Desafeto do mévio Inimigo do mévio Aí olha para o mévio E fala assim Mévio Ele mesmo está com fome Então segura a azeitona E dispara contra o mévio E E consegue o seu intento Não é mesmo? Consegue o seu intento E mata o mévio Na resposta você tem o que? Homicídio consumado Vai ou não vai para o júri? Vai Agora E na hipótese Tentativo de homicídio? Homicídio tentado Tentativo de homicídio Vai para o júri? Deu 10 disparos Nenhum pegou notício Passou do lado de uma orelha Passou do lado da outra Vai para o júri? Vai também Então veja O júri julga os crimes dolosos contra a vida Consumados ou Tentados E as infrações Conexas As infrações penais conexas Salvo as militares e eleitorais Como assim, André? Então o júri vai julgar Um homicídio Que é um crime doloso contra a vida E uma ocultação de Cadáver O júri vai julgar Um homicídio Crime doloso contra a vida E o crime conexo Calúnia É o que? Um crime conexo Tranquilo, gente? Então vejam O que o júri julga? Crime doloso contra a vida Agora Quais são aquelas hipóteses Só para você ficar claro Não é mesmo? Quais são aquelas hipóteses que Aquelas hipóteses que não vão para o júri? Quais são aquelas hipóteses que Eu tenho resultado morte E não vão para o júri? Eu tenho várias Vou destacar aqui para vocês Só as principais Por exemplo Latrocínio Roubo com resultado morte Vai para o júri? Não Não Latrocínio não vai para o júri Súmula 603 do STF Vamos dar uma lida, gente? Súmula 603 Do Supremo Tribunal Federal Olha o que ela está dizendo para a gente A competência para o processo e julgamento do latrocínio É do juiz singular E não do tribunal do júri Então o tribunal do júri não julga latrocínio O que mais que não vai para o júri? Por exemplo Ato infracional Ato infracional praticado por menores Vai para o júri? Também não vai Ato infracional também não vai O que mais não vai para o júri? Foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal Então o foro por prerrogativa de função estabelecido na Constituição Federal Não vai para o júri Então gente, imagina a hipótese de um deputado federal Não é mesmo? Matar uma pessoa O deputado federal mata uma pessoa Quem que vai processar e julgar esse deputado federal Pelo crime de homicídio? Então vem um deputado federal ou um senador da república, por exemplo E mata seu desafeto Quem julguei ele? Primeiro momento você vai falar assim Ora, André É claro que é o tribunal do júri E você vai me falar que é claro que é o tribunal do júri Por quê? Você fala, você acabou de falar Que o júri julga crime doloso contra a vida Segundo o artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição da República Eu falo, perfeito O artigo 5º, inciso 38, a linha D da Constituição Diz que o júri julga crime doloso contra a vida Então, André, o que o deputado não praticou foi um crime doloso contra a vida? Eu digo, é E por que não vai ser o júri que vai julgar? Mas deixa eu te contar um detalhe A mesma Constituição que disse que o crime doloso contra a vida É julgado pelo tribunal do júri É a Constituição que nos ensina o quê? Que os deputados e senadores, desde a expedição de seu diploma Serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal Está claro? Vamos aí abrir a Carta da República Abram aí a Constituição Vamos lá no artigo 53 Parágrafo 1º da Constituição Olha o que diz Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma Serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal Então, segundo o artigo 53, parágrafo 1º da Carta da República Quem julga deputado e senador? Supremo Tribunal Federal Então, a mesma Constituição que disse Que os crimes dolosos contra a vida são julgados pelo tribunal do júri Criou uma exceção às suas próprias regras A Constituição se auto-excepcionou A Constituição, mais uma vez, ela trouxe uma exceção Ela diz a regra Crime dolosos contra a vida e júri E aí ela cria uma exceção Deputado e senador serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal Por isso que quando deputado ou senador praticar o delito de homicídio Serão processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal Vamos, para finalizar a aula de hoje Vamos ler a Súmula 721 do STF Para você tomar muito cuidado com a Súmula 701 do STF Que preceitua Aspas A competência constitucional do tribunal do júri Prevalece sobre o foro por prerrogativa de função Estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual Não entendi Você me deu um exemplo e leu a Súmula de outra coisa Vou te esclarecer O último ponto da aula é esse Se o foro por prerrogativa de função estiver estabelecido na Constituição Federal Prevalece o foro por prerrogativa de função Por quê? Porque a Constituição Federal pode se excepcionar Ela pode trazer exceção às suas próprias regras Mas, cuidado com isso Se o foro por prerrogativa de função estiver estabelecido Única e exclusivamente na Constituição Estadual Prevalece o júri que está na Constituição Federal Ou o foro por prerrogativa que está na Constituição Estadual Júri da Constituição Federal Ou o foro por prerrogativa da Constituição Estadual Prevalece a competência do tribunal do júri que está na Constituição Federal Por quê? Porque a Constituição Estadual não pode excepcionar a Constituição Federal Tranquilo, gente? Nós teríamos muito assunto ainda para debatermos A morfologia da primeira fase do rito do júri A segunda fase, a terceira fase Assuntos que são fantásticos Mas eu queria terminar Esse nosso encontro, essa nossa derradeira aula Eu comecei aqui com o Carnelucci E eu quero terminar com esse gênio do processo penal Francesco Carnelucci O que que ele diz Ao final da sua obra Ele diz o seguinte Aspas Com isto não se nega A necessidade de separar já nesta vida Para usar ainda termos evangélicos As ovelhas dos cabritos Os bons dos maus Jesus mesmo reconheceu a necessidade da lei e do Estado Mas cada necessidade é uma insuficiência Nestes colóquios Não se quis desconhecer Que do direito Do processo Do tribunal Da penitenciária Não possamos fazer por menos Sem esses Olha que lição Brilhante de Carnelucci Sem esses Sem direito Sem processo Sem tribunal Sem penitenciária Infelizmente Os homens seriam ainda piores do que são O prejuízo Para não dizer a superstição Contra a qual se combateu Não é que o direito seja necessário Mas que o direito seja suficiente Desta superstição Infelizmente Está impregnado O pensamento moderno Também este é um dos aspectos da crise da civilização Tudo se pede Tudo se espera Do Estado E continua mais para frente Se é verdade que cada fase da civilização tem o seu ídolo O ídolo da que atravessamos hoje é o direito Nós nos tornamos adoradores do direito Ora Não há experiência como a experiência penal Apta a destruir esta idolatria As misérias do processo penal São aspectos da miséria fundamental do direito Se procurei descobri-las O sentimento que me guiou Não está voltado a desacreditar uma instituição A qual dediquei toda a minha vida Mas alertar contra a sua apreciação exagerada Não se trata de desvalorar o direito Mas de evitar que seja sobrevalorado Em suma Preste atenção nisso Pelo amor de Deus Em suma Desenganar um homem comum Sobre este ponto Que basta ter boas leis E bons juízes Para alcançar A civilidade Para a gente alcançar a civilidade Precisa mais do que boas leis E bons juízes Eu confesso aos senhores que eu temo Que eu receio E que parece que a humanidade nunca aprende com o seu passado Há um tempo atrás Gritava por guilhotina Gritava por fogueira Por crucificação E agora grita por prisão Grande abraço meus amigos Até outra oportunidade Fica com Deus Tchau, tchau Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente SaberdireitoTudojunto Arroba stf.jus.br Você sabe Pode também estudar pela internet Acessando o site www.tvjustiça.jus.br Acessando o site Acessando o site